Lixão, valão de esgoto, rua sem calçamento, só Jesus na causa. O valão aqui, ó, passou na porta dos moradores, a rua sem calçamento, poeira, olha só. Foi a própria prefeitura da Serra no dia 27 de dezembro do ano passado. Eles fizeram retirado de todos os lixos dos barros Carapina, Jardim Carapina, André Carloni, Boa Vista, e fez aqui de um bota-fora, prometendo tirar no dia seguinte, mas ficou até no final de janeiro esse lixo aqui. Depois desse dia pra cá, virou um ponto viciado essa área aqui. Estávamos em 2018 e a rua Teoflotônio, em Jardim Carapina, na Serra, era invadida por água cada vez que chovia. O valão estava bem ao lado dela e transbordava, tomando conta de tudo. Fizemos ofício e levamos na prefeitura da Serra. Porém, a prefeitura alega que isso, na verdade, não é um valão, ela alega que isso aqui é um riacho ou um corredo, é um rio. Só que não tem condições disso aqui, isso nunca foi tratado. Isso recebe muito esgoto, recebe toda aquela espécie de esgoto que é a estação de tratamento da Cisão de Águia. Não tem condições disso aqui. A prefeitura da Serra prometeu que pelo menos a limpeza seria feita. A gente precisa de fazer um trabalho aí, talvez até colocar a pessoa da educação ambiental trabalhando e a comunidade nos ajudar a gente a fiscalizar. E a gente mantém, periodicamente, essa limpeza também, para poder diminuir isso aí. Fevereiro de 2019, o lugar continuava muito sujo e o problema do valão continuava. Vocês vieram da outra vez, vieram, fizeram a limpeza e nunca mais voltaram. Não voltaram. Hoje, para aquele dia do ao vivo, só limpar aquele dia do ao vivo, hoje está a quase 2 metros de altura de um entulho lá. Dessa vez, a prefeitura disse que precisava de uma liberação do IEMA para canalizar o valão. Então, valeu, amiguinho! Valeu! Agora sim, as coisas estão mudadas. E para melhor, a rua Teóflotônio foi calçada, pavimentada, ganhou meio fio. Eu estou muito feliz de ver minha comunidade assim. Vocês tiveram aí, uns tempos atrás, fizeram a reportagem, viam como é que estava aqui, as ruas esburacadas e tudo. E hoje, você pode estar vendo essa maravilha aqui, né? Todos os moradores caminhando, uma maravilha. Então, só agradecer a Deus, as lideranças comunitárias. Com a Andorinha só, né? Não faz verão, né? Então, todos... A união de vocês fez a diferença. A união do povo junto faz a diferença. As crianças brincam na rua, os carros passam sem cair em buracos. Confira aí o antes e o depois. Ufa! Então, gente, vamos fazer o checklist, ó. Problema da rua, calçamento? Ok. Agora, não dá para a gente esquecer disso aqui, né? O valão que corta boa parte do bairro. Inclusive, ele corre paralelo à rua Teóflotônio. O valão ainda recebe muito esgoto. Segundo os moradores, a prefeitura tem feito a limpeza para evitar os alagamentos. Mas, mesmo assim, a situação continua muito complicada. Tem a agradecer a prefeitura, tem a agradecer a liderança do bairro, que lutou por isso aqui com os moradores. Mas a gente queria também o fim desse valão, né? Mas, nessa última chuva que deu, esse valão transbordou. Chegou a entrar água até nas casas dos moradores aí. Como eu disse com você, brinquei com você no início da reportagem, até a jacaré desse valão já apareceu. Solução definitiva, só com manilhamento. Um grande sonho dessa comunidade. E a gente queria, assim, uma resposta do IEMA para estar nos ajudando a solucionar aqui esse valão que a gente sempre tem cobrado, né? Mas a prefeitura só pode mexer se o IEMA liberar? O IEMA liberando, aí assim, a prefeitura já entra em cena, né? Hoje, assim, melhorou, mas em questão tem um valão. Então, assim, nós estamos aí cobrando a prefeitura, né? Junto com a liderança comunitária, para ver se tampa esse valão. Porque vai ser uma obra muito importante. Porque, para frente, assim, futuramente falando, pode fazer uma área de esporte, uma área de lazer aqui, depois dessa vala tampada, você entendeu? Vai ficar filé, hein? Vai ficar top. Isso vai ser bom para os moradores, vai ser bom para as crianças. Se você reparar, tem bastante criança na rua. Então, assim, vai ser muito bom para os moradores do nosso bairro. E aí E aí E aí E aí E aí